Finalmente estou na Grécia, poderes todas as armaduras de ouro, finalmente, finalmente consegui a licença de estudo. Ei, Pikachu, onde você está indo? O que você vai fazer? Ah, não! Pikachu, o que você fez? Você fez xixi dele? Seu bicho nojento! Ei, não choque o meu Pokémon de nojento. Isso não, porque eu sou um rato. Rato merece água. Mas o meu rato é um rato elétrico. E aí? Ai, que medo. Você não tem Pokémon? Ah, não tem, mas eu tenho uma coisa que vai te assustar. O que? Lembra de mim? Quem é você? Estudei com você na faculdade, seu bicho. Essa não, você é... Isso mesmo! Eu fui seu líder de grupo na faculdade. Agora? Antes o Pokémon é embora. Anda! Tente de novo. Anda, vamos! Pikachu, choque do trovão agora! Ah, maldito! Eu voltarei! Eu voltarei! É isso aí. Ninguém pode comer o Pokémon. Vamos! Tente de novo. Tente de novo. Tente de novo. Obrigado.